Olá amigos da internet, como é que cês tão? Cês tão tranquilo? Seguinte, eu já entrei no Ticotec e vi um monte de gente fazendo cantada, tá ligado? Eu falei, ué, por que que tão fazendo cantada? Eu falei, já sei, vou gravar um vídeo, tá passando muita cantada, vou gravar um vídeo de cantada. Então já sabe, né? Metralhe o botão de like embaixo, não esquece de compartilhar pra sua avó, pra sua tia, pro seu tio, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pra calopsita, pro coelho, pro peixe. Se inscreve no canal, tá ligado? Vai tá ajudando bastante. E deixa o seu like embaixo, que vai tá ajudando pra caramba, vocês não tão ligado. E se você quiser me seguir no TicToc, tá Lucas Vinícius, YouTube. Beleza, roda a vinheta e vamos começar com os caras dando cantada nas minas e vice-versa. Beleza, já coloquei o fonezinho gamer, o fone de... 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 de pobre. Aí vamos começar aqui. O primeiro é esse daqui, é um homem. Eu já vi esse cara, ele faz vídeo com o Matheus Martins. Deixa eu fazer uma pergunta? É, que é bom. Posso fazer uma pergunta? Você sabe como que eu deixo quem tá afim de mim curiosa? Hum. Tá curiosa por quê, tá afim? Caraca, peraí, essa mina não é a mina que faz vídeo com o Mike021? Que é, né? Próximo. Moço, tô... presente. Pra ver se assim você me dá bola. Tô certeza, minha vida. Pega meu ódio. Posso. Olha aí. Mano, você viu eu ali, tá ligado? Meus amigos, tudo pegando as meninas ali do lado. Só diz elas assim, com aquele sorriso que tipo, porra, eu sou um bosta, né mano? Vamos pro próximo, velho, vamos pro próximo. Eu até queria passar uma cantada pra você, mas eu não consigo. Porque eu não sei falar a língua dos anjos. Não, bota barões não que eu vou levar copyright. Vamos pro próximo. Ó, 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 ó a cara do maluco lá no fogo. Ó a carinha do maluco de quem? Tipo, porra, eu sou um bosta, velho. Olha lá, meu amigo pegando e eu aqui. Olha o sorrisão dele, ela tá escrito na testa dele isso aí. Próximo. Isso aqui é pra você. Pra mim? Pra você. Obrigado, por quê? Eu vejo que você enxerga que eu sou o amor dessa vida. Eu sou viado. Fixe, mano, tu é, velho. Ai, mano, tipo, a mina foi lá no meu lugar, mas só de escutar a voz dele já dá pra ligar que ele não é do nosso time, tá ligado? Dá pra ver que ele é do outro time. Mas, às vezes, assim, ela insiste. Próximo. Tudo bem? Eu queria, na verdade, só te dar um conselho, assim, na hora que você for atravessar a rua, você tomar cuidado, que se o carro não te pegar, eu pego. Tá, chega. Próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas bocas erradas você vai beijar até descobrir que a seta é a minha? E se você beijar a minha boca, vira amor na sua... Ó lá, 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 lá. Sempre tem o teu amiguinho dele que fica com aquele puta sorriso, né, mano? Tá ligado? Próximo. Ah, não, não gostei desse cara. Não gostei, ele tava com a camisa do Santos. Santos perdeu pro Palmeiras, velho. Pô, eu gostava do Santos, né, de perder pro Palmeiras, aí não dá não, mano. E essa da Gi eu conheço que eu tá aqui, eu já recebi essa cantada ao vivo aqui no canal, que eu tava gravando um vídeo no amigo, eu passando a cantada, a mina passou essa cantada pra mim. De você conhece a Gi? A gigantesca vontade que eu tenho de beijar a sua... Ah, tá ligado, né? Quem sabe, sabe. Mas então, piazado, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar seu like aí. E se você ficou até aqui, não esquece de comentar aí embaixo se você quer parte 2, tá ligado? Porque assim eu gravo cada vez mais partes e mais vídeos de chico-teco aqui no canal. E, claro, deixa muito like aí, se inscreve no canal, que esse vídeo vai dar muito trabalho pra editar. Cês não tão ligado. Cê vai dar muito trabalho pra editar. Mas beleza, um grande abraço e vamos pra nossa tela final. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho